Olá malta, tudo bem? Hoje vamos falar de 5 coisas que eu não gosto acerca dos Estados Unidos. Não queres dizer que não haja mais outras coisas, não queres dizer que não haja até só essas 5, não queres dizer que não haja até mais e não queres dizer que só haja as 5 de que eu vou falar, está bom? Mas é só para dizer que as 5 de que eu vou falar daqui a bocado, são as coisas de que eu pessoalmente acho mais ruim neste país, está bom? É só uma opinião, se vocês não concordam ou se acharem que concordam, façam favor e ponham aí um comentário na caixa de comentários. Pronto, vamos a isso. Então a primeira coisa que eu vou dizer de que não gosto neste país, e já cá estou há quase 10 anos, é que isto é realmente o lugar do dinheiro. Queres dizer o quê? Queres dizer que, claro está, o dinheiro é importante em qualquer sítio, seja aqui ou seja também em Portugal ou em outro sítio qualquer. Está bem, não tem problema com isso. Agora também quer dizer que aqui, para se ter uma vida minimamente razoável, precisas de muito dinheiro. Está bom? O ordenado mínimo em Portugal ou noutros países, dá para ter... dá para viver. Não dá para viver muito bem, eu sei disso, mas já dá para viver para ter algum, pronto, para comer e para ter um alojamento pequeno, pronto, dá para fazer algumas coisas. Mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, aquilo que muita gente não sabe, é que o ordenado mínimo, isso aqui não dá. Não dá para viver. Não dá sequer para arrendar a casa mais pequena que possa existir. Até um quarto, muitas vezes, nem para isso dá. O ordenado mínimo nos Estados Unidos, é de... a nível federal, isto é, é de 7 dólares e 25 cêntimos. E isto é muito, muito, muito pouco. Para uma cidade como Nova Iorque ou Los Angeles, como aqui onde eu me encontro, isso não dá, não dá, não dá para nada. Então, o que muita gente vai acabar por fazer é terem que viver com casas partilhadas com muitas pessoas, porque simplesmente o dinheiro não dá, não dá para viver. Há muita gente que não, apesar de trabalharem, terem um emprego a tempo inteiro, não chega para ter um alojamento próprio. Então, é uma vida muito complicada. Isto costumas dizer, este país, que é um lugar bom para quem é jovem, que tenha um bom emprego ou uma maneira de fazer dinheiro e que esteja em boa saúde, no momento em que você não preencha estas três condições, então, a sua vida, a sua qualidade de vida, pode aumentar muito. Vou parar aqui, está aqui um avião. Isto é sábado, muita gente a passear e esses aviões pequenos, não sei se dá para ver. Faz muito ruído mesmo, não dá para ver. Já se foi embora. Pronto. Já se foi embora. Então, é assim, o momento em que você já não tem um bom emprego, ou já não pode trabalhar porque ficou doente, ou ficou incapacitado, ou simplesmente é reformado, então, a sua qualidade de vida vai ficar afetada, e muito. É por isso que muita gente, quando chega um momento de reforma, tem que ir para outros países. Há muitos americanos que vão para o México, comprar uma casa, e viver lá porque os custos de vida são bem menores, e porque já não conseguem ter uma vida razoável no seu país. Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa que eu não gosto nos Estados Unidos é o sistema de saúde. E atenção que isto é um tema que eu conheço bastante bem, porque eu trabalho aqui na área da saúde. Na Europa, e em muitos países, costuma-se muitas vezes criticar os Estados Unidos, porque costuma-se dizer que quem não tem dinheiro, morre aí à porta dos hospitais, por não ter dinheiro. Na verdade, não é bem assim. Isso, por acaso, até nem é verdade em muitos dos casos. Porque existe uma lei neste país, que obriga todos os hospitais, sejam privados ou públicos, e há muito mais hospitais privados do que públicos, públicos, só há uns poucos, no país inteiro, obriga os hospitais privados a tratarem todos os pacientes, independentemente da sua capacidade para pagar, de terem dinheiro ou não para pagar, desde que o paciente esteja a correr risco de vida. Quer dizer, se você tem até um peão, for atropelado por um carro na estrada, e estiver em muito mau estado, e vai para um hospital, o hospital, embora seja privado, não pode recusar. Porque diz, ah, você não tem seguro de saúde, ou não tem maneira de pagar, eu vou recusar o tratamento. Não é assim. Tem por obrigação de tratar o paciente. A conta será paga pelo Estado, pela Segurança Social. No entanto, dito isto, uma vez que o paciente já esteja estabilizado, o hospital privado já não tem obrigação de tratar o paciente. Pode ter alta para ir para outro sítio. E essa obrigação do hospital privado só se mantém, como eu já disse, enquanto o paciente correr risco de vida. Se não houver risco de vida, se for uma doença crónica, então o hospital privado não tem obrigação nenhuma de tratar um paciente. E aqui o problema é que conseguir ter um médico, ou ter uma especialidade, ou uma cirurgia, custa muito, muito, muito mais dinheiro do que em Portugal, ou em um país europeu. Aqui não há a Segurança Social que toda a gente paga, e que toda a gente pode beneficiar. Uma pessoa tem que, para ter toda qualquer cirurgia, custa milhares e milhares de dólares. Por exemplo, uma estadia no hospital, tirando-se, só para estar deitado numa cama de hospital, e aí ter um informeiro, custa 10 mil dólares por dia, por dia. Isso é super caro. Por isso, muita gente tem que ter um seguro de saúde. E o seguro de saúde, em geral, é feito pelo patrão, pelo emprego. Só que também, como eu já disse, aqui o dinheiro é rei, é tudo. E os ricos são sempre beneficiados em favor aos pobres. Existe também uma lei que diz que as empresas de menos de 30 empregados e quem não tiver um emprego a tempo inteiro, o patrão não é obrigado a pagar a fazer o seguro de saúde para o empregado. E o empregado, ainda assim, tem que pagar. Então, há muita gente que, apesar de ter um emprego o tempo inteiro, não é obrigado a pagar. Não é obrigado a ter, pode não ter um seguro de saúde. Tá bom? Então, a segunda coisa, a terceira coisa, perdão, que eu ia falar, é que eu não gosto aqui, são as pessoas. Não é que não haja pessoas simpáticas também, como em qualquer outro sítio. Mas, a maneira de ser dos americanos é bastante diferente de outras pessoas. Por exemplo, os europeus, outros portugueses. Em geral, costuma-se dizer que em Portugal as pessoas são simpáticas e quando dizem alguma coisa, dizem aquilo que pensam e pensam aquilo que dizem. E aqui é um pouco o contrário. Aqui as pessoas, não vou dizer que são hipócritas, mas existe uma convenção social que as pessoas, quando estão a lidar umas com as outras, têm que sempre ser extremamente extrovertidas. Ficam sempre muito entusiasmadas quando encontram uma pessoa e sempre perguntam como estás e tudo mais, mas não quer isto dizer que realmente se importam com consigo, queiram mesmo saber e queiram ser seu amigo. Não, não. É apenas uma maneira de ser, uma maneira de estar. É uma convenção social. Muitos americanos não vão... podem estar assim muito simpáticos na frente, mas uma vez que viram as costas, até falarem mal. Tudo na frente é uma coisa e por trás é outra. Podem chamar a isso hipocrisia e, no princípio, quando cheguei aqui, isso fez-me muita confusão. Mas, com o decorrer do tempo, eu habituei-me e fui-me habituando e consegui-me adaptar e não levar isso a mal. Mas, eu sei que pode causar muita confusão nas pessoas quando vêm para cá. Quer dizer que não vou entender as pessoas e pode chegar até a ter muito, muito mal entendido. Está bom? Isso foi mais outra coisa. A quarta coisa que eu não gosto aqui são, basicamente, o sistema de lei, um sistema jurídico. Os Estados Unidos é um país onde há imensa, imensa... onde há muita criminalidade. Já sabemos disso. É uma sociedade que foi tradicionalmente violenta. Todos nós lembramos dos filmes de cowboys e de pessoas que têm armas e pessoas que tiram teios. Isso é bastante... os gangues e isso tudo é muito comum, muito falado nos filmes, no cinema e nas notícias. Vêm, vem, vem muita vez. E, por isso, é uma sociedade também que tem uma lei muito, muito rígidas, muito ríspidas até. Há quem diga que seja uma sociedade um pouco autoritária. E eu acho que sim. Eu acho que dizer isso é verdade. Havia coisas que, quando cheguei, eu não acreditava que era verdade. Por exemplo, lembro, na altura, quando cheguei, tinha um colega de trabalho que me falou que se fosse apanhado com o álcool no sangue a conduzir, embora não causar acidente nem nada, que não queria, porque, além de ter problemas com a lei, também podia afetar a sua carreira profissional, podia impedir-lhe de ter um bom emprego. Depois, assim, não, eu não acreditei. Ah, ele estava a fazer uma... Pensei que ele estivesse a fazer a dar-me as desculpas, mas, com o tempo, eu comecei a ver que sim, o que ele estava a dizer é verdade. Quando você apanha aquele que se chama aqui um DUI, Driving Under the Influence, quer isto dizer, conduzir um carro depois de beber álcool, ou então, mas não só, também de consumir cannabis, cocaína ou outros tipos de drogas, se for apanhado pela polícia, vai pagar uma multa de 10 mil dólares, ainda vai fazer algum tempo na prisão, e, além disso, isso vai ficar no... Isso está a cadastro. Isso, mesmo que não tenha causado nenhum acidente, só por ter sido apanhado assim, por só o facto de beber, de conduzir com influência de alguma droga, ou substância qualquer, proibida, dá direito à prisão, e é uma grande multa, mesmo que não haja ninguém de... mesmo que ninguém fique magoado, nem haja nenhum acidente. E, também, o pior disso é que vai ficar, como estava a dizer, no cadastro, e há muitos empregadores, os patrões, que querem ver, podem prever o cadastro, antes de fazer, antes de decidir, se um candidato para um emprego, pode ser, de facto, contratado ou não. E isso é verdade. Esse facto, ainda é mais importante, e relevante, para quem, seja um profissional com uma licença. Como eu, por exemplo, aqui sou um practitioner, que não é bem comum a enfermeira, mas é entre um médico e um enfermeiro, se eu for apanhado a fazer isso, a conduzir, debaixo da influência de uma substância qualquer, não só me podem retirar a carta de condução, têm direito a uma multa, muito grande, e também, ou ir uns dias na prisão, como também me vão retirar a minha, me podem retirar a minha licença de profissional. E, sem licença profissional, eu já não posso trabalhar. Está bom? Portanto, é uma coisa muito grave. E isso nunca mais, nunca mais sai. Pode ser a título definitivo. Portanto, uma vez, fazer, ser apanhado uma vez, pode arruinar a vida de uma pessoa. E o que me leva a dizer que esta lei aqui é... Uma pessoa pode até ser o melhor das pessoas, mas basta fazer uma vez, estar num... ser apanhado, num lugar errado, num momento errado, e pode arruinar-te a vida. Está bom? Isso não perdoa. Portanto, a lei, quando eu vejo, por exemplo, em Portugal, ou nos países europeus, em que até, muitas vezes, os ladrões e os criminosos são mais bem tratados do que as vítimas, aqui é o contrário. Qualquer... Por qualquer motivo, uma pessoa pode ter a sua vida alterada e ficar em prisão e ter uma vida arruinada só porque uma vez fez uma coisa que não devia. não há perdão. Isso nos leva à quinta coisa que eu... Quer dizer, este é um pouco... Tenho um pouco... Sou um pouco ambivalente em relação à quinta coisa que eu vou apresentar aqui. Como vocês sabem, ou talvez sabem, mas não têm bem essa noção, os Estados Unidos é um país onde há imensa diversidade. Por exemplo, aqui esta zona onde eu estou aqui, que se chama Pasadena, fica na... mais ou menos nos arredores de Los Angeles. É no... Aquilo que se chama St. Gabriel Valley. E aqui temos... é um bairro onde há imensos asiáticos. Pessoas de origem chinesa, pessoas de origem, sei lá, japonesa, vietnamita e por aí fora. Aqui é uma cidade onde há muita diversidade. Eu sei que muita gente não acredita, mas é uma... Las Angeles e em Califórnia em geral e até o sul dos Estados Unidos em geral é uma zona onde não há muita gente branca. Quer dizer, aqueles brancos que se chamam, têm nomes ingleses e aparência do norte da Europa. Aqui não há, não há, não há muito. Há pouco até. Há alguns, mas só estão ali metidos em Claves e não há, não há muito. Isto é uma, uma cidade onde há pessoas de todo o mundo, mas aqui a maioria da população é daquilo que se chama hispânicos. Quer isto dizer que são pessoas essencialmente na maioria dos casos mexicanos ou de origem mexicana ou de América Central. O que faz que seja uma cidade que tenha a fama de ser muito, muito aberta e será das mais abertas a nível do país mas que com toda essa diversidade de pessoas do mundo inteiro têm costumes e mentalidades e filosofia e perspetivas sobre a vida e sobre a maneira de fazer as coisas muitíssimo diferentes uns dos outros. E isso pode ser uma riqueza porque aprende-se muito sobre outras culturas e outras maneiras de ver a vida mas também pode ser uma grande dor de cabeça porque cada um faz a sua cada um faz a sua maneira e pensa que faz como deve ser que a sua maneira de pensar que a sua maneira de fazer é certa e que os outros estão errados e isso leva por vezes nem sempre a muita tensão a muita rivalidade entre as diferentes comunidades. Eu até posso dizer que isto é uma cidade muito segregada quer isto dizer que sei lá nunca raramente quando se passa pela rua raramente se vê um grupo de amigos em que haja asiáticos hispânicos negros e brancos tudo misturado raramente vê isso e se vê na maioria dos casos são colegas de trabalho não são pessoas quando as pessoas que são amigas amigos desde a infância em geral são da mesma comunidade ou da mesma comunidade de país ou da mesma comunidade racial e quando é para por exemplo também ver quando é tempo de uma pessoa chegar com menor idade e é tempo de encontrar um par então na maioria dos casos as pessoas vão encontrar vão preferir escolher um par de uma etnia semelhante à sua ou igual e não é raramente vão ver uma vão escolher uma pessoa de uma etnia diferente porque isto porquê porque não é que ninguém diga nada mas simplesmente é uma coisa que cada um as pessoas fazem é assim é a tradição cada um vai sempre por onde fica na sua na sua etnia aqui os os pares com pessoas de raças diferentes não vou dizer que são raros mas quase não é muito e até quando quando se vêem as pessoas até estranham e vão fazem perguntas ah então uma pessoa de raça diferente as pessoas ficam um pouco surpreendidas com isso isso também explica que por aqui há muito racismo muito racismo não quer dizer que seja sempre aquele estereótipo dos brancos conto com os não brancos mas até as comunidades entre elas são muito racistas e cada uma se acha melhor que as outras e isso leva muitas vezes a algumas tensões não vão ser tensões sempre abertas abertamente vão ser quando quando vão falar assim quando por exemplo já 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 me aconteceu ter a ver asiáticos a falarem mal para mim sobre os negros ou sobre os hispânicos dizer que são sei lá que não são pessoas boas e tudo mais e tenho a certeza que os outros entre eles os hispânicos e os negros falarem mal dos brancos também também existe também existe também é assim é uma coisa onde há muita tensão que fica nas traseiras um pouco ocultada mas está lá está presente e não custa muito e uma vez que uma pessoa passa aqui um pouco de tempo e perceba como a sociedade aqui funciona apercebe-se disso e isso é uma coisa que sei lá não eu não estava habituado a isso antes sempre de ter aqui há uma obsessão em relação à raça sempre tentar categorizar as pessoas segundo classificar as pessoas em relação à raça você vai ali vai candidatar-se a um emprego sempre em qualquer sítio vão pedir qual é a sua raça em Portugal e nos países europeus isso é uma coisa que é completamente quer dizer proibida não é e também ninguém ninguém teria ideia de fazer isso mas aqui é a norma tá bom então isto conclui as cinco coisas de que eu não gosto nos Estados Unidos como já disse antes de começar no aviso isso é a minha opinião é a minha opinião é a opinião de quem está aqui neste país na zona de Los Angeles há quase 10 anos e que tem um dia a dia americano já há bastante tempo eu sei que vai haver pessoas que não vão não vão estar de acordo e que vão achar que há outros pontos ou até mais do que isso mas como já disse no princípio esta é a minha maneira de ver tá bom espero que tenham gostado e até logo tchau